Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Eita, muito tempo longe já, né? Muito tempo. Galera, três dias sem postar vídeos. Mas é aquilo que a gente falou. Quando não tiver nada pra gravar, a gente não tem o que soltar. E fica meio difícil, né? Mas antes, qual que é a meta de likes pra esse vídeo? 480 likes. Capricha aí, galera. Capricha aí. Se por acaso você é novo, se inscreva no canal. Também tá aparecendo aí em todas as redes sociais. Segue lá. Os links também estão na descrição. Demorou? E também queremos avisar umas coisinhas. A primeira delas é que saiu vídeo no sábado e no domingo. E a gente não sabe se a galera recebeu realmente o vídeo ou não assistiu. Portanto, a gente vai deixar aí na descrição os dois últimos vídeos. Demorou? Outro pedido que a gente quer fazer pra vocês é deixar coisas aí que vocês queiram que a gente grave quando a gente for no mercado. Então, bora, gordinho. Vambora, vambora. Vamos. Olá. Olá. Chegamos, galera. Chegamos aqui já na parte dos bebês, sim. Nós vamos mostrar coisinhas para bebês. Pediram aí? A gente vai mostrar, certo? É tudo comida e leite para bebês. É um leitinho com sabor de chocolate que é pra ajudar a criança a engordar um pouquinho. Se a criança for muito magra, ela pode tomar isso e vai engordar um pouquinho. E vem quantos? Seis. Por 10,97. Daqui até ali embaixo são vários tipos de leite, certo? Isso. Mas essa é uma das marcas mais usadas e conhecidas, que é essa tal de Simlek. Mas por que muda de uma cor para outra? Por que tem várias cores? Tem certas cores para barrigas sensitivas, tem para crianças que tem problema de gorfar muito. Tem todos os tipos de leite imaginável. E cada um, galera, vem 340 gramas e custa R$15,78. Olha só, galera. Coisinhas para o seu bebê não sujar a roupa. O famoso babador aí no Brasil, né? Tem de 1 dólar, tem de 6 e pouco, tem esse aqui que é fantástico, olha só. É um terninho para criança por 6,25. Tem vários preços, tem do Mickey, tem do Batman, olha só. Das princesas, se você for uma menina, né? Isso é uma coisa que até a gente estava conversando que no Brasil já me falaram, é bem caro. Acho que tem por R$100, R$80, R$150, R$200. E eu estava vendo esse preço aqui, bem barato mesmo, galera. Tipo, essas bolsas, onde é para você levar as coisas do seu bebê. Tem por R$19,96. Tem essas aqui por R$24,96. E tem essas maiores, assim, acho que mais resistentes, talvez. Por R$39,73. E essa variedade aí de garrafinhas de água para beber, hein? Impressionante. Galera, olha isso. Isso tudo aqui são garrafinhas de água para você beber. Tem essas aqui, por exemplo, da Dory e do Nemo, por R$7,18. As duas. Tem essa aqui também da Minnie, galera, tá vendo? Vem duas também, por R$7,18. Olha essa aqui da Minnie, que fofura, gente. É bem pequenininha, né? Uma só dessa por R$6,97. E mamadeiras? Mostra essas mamadeiras para a galera. Tem uma grande variedade disso também. Por exemplo, essas três é quanto? Quase R$14,00. Isso aqui a gente não sabe o nome, mas é algo para você tirar o leite das mamas da mãe, né? Uhum. Olha o preço. R$192,00. Eu não sei por que é caro. Eu sei por que é caro. É uma máquina e é um kit, tem uma bolsa, tem tudo. Tipo, é um conjunto bem grande. Supetinha! É, supetinha! Eu era uma criança que nunca queria largar, viu? É mesmo? E você, queria largar? Ah, eu não era viciada em chupeta, eu era viciada em dedos. Tipo, ó, do Mickey e da Minnie, vem duas, certo? Sempre vem duas a grande maioria. Por R$5,96. Tem essa aqui, ó, verdinha e tal. Por R$5,18. Tem essas duas aqui que são mais baratas, ó. Por R$1,27. Galera, variedade grotesca de tanta comida aqui, gente, ó. A gente vai mostrar algumas porque não dá para mostrar todas. Para explicar para vocês aqui a divisão, ó. Isso são primeiras comidas. Acho que para uma certa idade, né, gordinha? Sim, para os bebês mais novos. Quase em recém-nascimento. Depois tem aqui, um pouquinho mais velho, para outro tipo de criança. E depois... Aqui, ó. Terceira idade, talvez, tipo de idade, né? Terceira idade não é pessoas velhas de idade, tá? Terceira idade é o nível da idade da criança, tá, galera? Essa aqui é um pouquinho mais longe dos outros. É a partir dos 18 meses para cima, galera. No setor das terceiras comidas, temos uma marca super famosa, antiga e bem conhecida nos Estados Unidos, que é Gerber. É provavelmente a melhor marca de comida para bebês do nosso país. E, pelo que eu estou vendo, tudo, grande maioria, 1 em 44. E todos vêm com dois, galera. Um pacotinho, tá vendo? A segunda idade, que é a partir dos seis meses, tá escrito aqui. Temos essa marca BeachNet, que é bem conhecida também. E, pelo que sei, é uma marca em que você pode confiar. Pelo que a gente está vendo aqui, galera, vai de R$0,52, um desse, né? Uhum. Até R$0,84, por aí. R$0,86, tá bom? Precisa de uma fralda. Acho que me borrei todinha. Brincadeira, galera. Setor aqui, ó, das fraldas. Tem várias fraldas, tá? Essa marca é muito bem conhecida. É um pouquinho mais caro, mas é uma marca muito boa. Uma caixa de 72 fraldas custa quase R$25. Também tem essa marca aqui, a Huggies. Uma caixa de 92 fraldas custa, provavelmente, quase R$25. Pelo que eu vi aqui, tem R$62, vem umas que vem R$70, R$88, mas tá tudo o mesmo preço. Por quê? Essas caixas em que vem menos fraldas, mas que custam o mesmo preço, você está pagando um pouquinho mais, porque essas fraldas são mais suaves e são mais gentis para a pele da criança. E a marca mais barata de todas as marcas aqui no Walmart é a marca Parents' Choice. E olha só, R$13,16. Por R$76,00. Ou por R$64,00, ou por R$88,00. Se você quiser uma de R$108,00, é um pouquinho mais caro, galera. É R$17,57. Olha que interessante esse brinquedo, galera. Brinquedo e acho que também serve para um treino para o seu filho, certo? Sim, para ele aprender a ficar em pé. Por exemplo, esse aqui, ele pode ficar em pé, tá vendo? Igual a Abby falou. Mas também serve como uma caminha, certo? Ele pode deitar e brincar e se dividir. Olha o preço, gente. R$79,00. É caro? Não sei. Digam aí nos comentários para a gente. Demorou? Tem esse kitzinho aqui que vem com várias coisas para você cuidar do seu bebê. Coisas para as unhas, coisas para o cabelo, coisas para os dentes, tudo. Olha, galera. R$19,73. E tem esse aqui da Minnie também, né? É a mesma coisa. Vem várias coisas para você cuidar do seu filho. Vem, olha. 15 peças, essa aqui. Por R$17,73. Que é tipo um... É um penico para o seu filho fazer, tá vendo? Do Mickey. Mas ele serve também para a criança sentar na privada confortavelmente. E se ele também não alcançar na pia, olha só que interessante. Por R$24,88. Tem esse, olha. Esse peniquinho também de um bonecão dando uma risada. Porque ele por enquanto está dando risada, né, gente? Mas depois que a criança fizer o seu totôzinho, ele fica bem triste. Por R$11,94. Mini banheiras para bebês e criancinhas. Banheiras de plástico. E a criança pode deitar a cabeça aqui. Por quanto? Essa banheira custa quase R$14. Aqui, olha. Essa azulzinha aqui que vocês estão vendo. Que é para um bebê um pouquinho maior. Por R$17,98. Essa caminha aqui serve para bebês recém-nascidos. Para bebês e para crianças a partir dos 18 meses. Olha só. R$119,00, tá bom? Essas duas camas aqui estão bem legais. Porque servem para bebês recém-nascidos. Servem para bebês. Servem para você trocar a falda do seu bebê. Tem uma parte que você pode abrir e você pode trocar a falda do seu bebê. É bem legal. Essa primeira aqui é por R$69,00. Essa outra aqui por R$99,00. Essas coisinhas para o bebê também, para você pôr ele para dormir. Está vendo, galera? Vários aqui, vários. Tem esse aqui de R$75,00. Esse aqui por R$139,00. Famosinhas coisinhas para você pôr o seu filho para comer o almoço, o café da manhã e tudo mais. Esse aqui está por R$89,00. Aqui temos carrinhos para você levar seu bebezinho no mercado. Você pode tirar essa parte de cima e colocar no carro para servir como uma cadeirinha para sua criança andar de carro. Olha o preço, galera. R$229,00. E esse aqui também por R$219,00. Para vocês terem noção, tem muitos aqui. Muitos. Como também tem muitos coisinhas para você pôr o seu filho no carro sentado. Vamos mostrar alguns? Vamos. Galera, por exemplo, R$39,84. Esse aqui por R$29,00 e R$88,00. E lembrando, esse aqui tem até coisinha para copo. Olha só. Está chique, hein? Sério, é muita, muita coisa. Tem roupinhas também para a caminha dos seus bebês. Vai de R$4,00 até R$10,00, R$12,00. Tem muita variedade aqui dentro. Só de lá, até aqui, até lá embaixo. É tudo coisa para criança, galera. Não dá para mostrar tudo. Olha que fofura, baby. Coisa para sua filhinha. Olha, da Minnie. Olha que legal isso aqui. O que é isso aqui? É, é uma cama. Só que essa coisa que está aqui... É, não está igual uma cama, né? É, não está. É só para mostrar as cores e os enfeites e tal. Mas dentro da caixa vem uma cama bem maior que essa. E olha o preço. Caminha barata, não é caralhão, gente. R$59,00. Tem vários aí, olha. Tem essas três aqui, olha. Essa branca aqui, por exemplo. Por R$119,00. Essa segunda aqui também, olha. Por R$139,00. Tem algumas fofinhas fofas e bonitinhas. Olha essa da Peppa Pig, gente. É quanto essa aí? R$9,48. Essa aqui da Pequena Sereia. R$6,87. E a Minnie? R$6,87. Com certeza meu sobrinho, se fosse pequeno, ele ia amar, né? Sim. Ele ama, 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 ama o Spider-Man, gente. O Homem-Aranha. Por R$10,00, praticamente. Esse foi o videozinho que vocês pediram de preços. Nós mostramos muita coisa aí de bebês, que muita gente pediu pra mostrar. Lembrando que a meta de likes é quanto? R$480,00. Então capricha aí. Se inscreve aí se você chegou agora. Ativa o sininho se você quiser. Redes sociais estão tudo aí na descrição. Demorou? Cordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Fraudas. É, realmente. Às vezes a gente tem que comprar umas, né? Lá pra casa, porque... Até o próximo vídeo. Tamo junto. Me ensinou. E tchau.